A outra diferença é a seguinte, é que os tempos são outros. Os jovens de hoje, eu estou vendo aqui alguns, custa imaginar que houve uma época em que não havia celular, que não havia internet, que não havia internet, que não havia Gisele Bündchen, quer dizer, que não havia uma série de coisas. Então é muito engraçado, e é quando você diz que, quando eu te conto para eles, que uma matéria, quer dizer, uma reportagem, que eu mandasse de Paris, onde eu fui correspondente, essa matéria era publicada três, quatro dias depois, porque vinha de avião, o avião não tinha voo de água, enfim, era realmente, e hoje a gente vive o tempo real, quase tudo no tempo real, quer dizer, você, no momento, você sabe dos acontecimentos, no momento em que estão ocorrendo. Às vezes até, numa questão de fuso horário, aquela diferença de fuso horário, a impressão que você tem é que está acontecendo antes de acontecer. Isso aconteceu com o tsunami, por exemplo, no Japão, em que a gente via aqui, e quase aquela diferença de fuso horário, a impressão que você estava sabendo o que ia acontecer, o que estava acontecendo. Então há mudanças, quer dizer, muito radicais e rupturas também.